Lavadeiro não, é... eu não sei. Deixa pra lá. Máquina. Oi, mãe. Tá bom. E essa? Tá bom. Muito bem. E essa? E essa? A vovó adora assistir TV. Não, muito bem. Não, assistir TV? Não sei. Tá aqui? Tá lançado? A vovó não gosta de assistir TV. Ah, é o vovô. É o vovô que tá escrito ali, não é vovô? Ah, tá. Não vi direito. Surpresa. Um... Não entendi nada. Deixa eu ver. Aham. Um cavalo com chifre se chama... é chamado de? Um cavalo com chifre que você gosta. Cavalo com chifre. Unicórnio. Cadê? Ah, um unicórnio. Ah, um unicórnio. Vou ter que voltar pra cá. Ué. Um cavalo com chifre. Eu pensei que era de velho, sei lá. Tá por aqui? Cadê? Tem que tá. Aqui... Ah, tá no grande, eu acho. Olha, essa é a sétima já, hein? Caraca, eu pensei aqui e não vi. Que... Hum... Que... Não entendi. Quer que eu veja? Vamos lá. Hum... Que cheirinho de comida. Cozinha? Hum... Será que é cozinha? E agora? Não dá pra você não, né? Aonde fica? Parabéns? Não sei. Oi, vovó. Oi, vovó. Um cheirinho de comida. Ah, mas eu não tô mexendo, João. Daqui. A vovó vai deixar você mexer, só acho que tá gelado. Tá. Eu não vi, só pra você botar a mão. Entendi. Essa... O porteiro quer falar com a mão. É... Ah, isso. Eu vi a vovó andei falando aqui. Pra você não saber. Pra... Aí... Que... Dor... É o último. É o último. Ai, que dor de barriga. Quando você tá com dor de barriga, o que que você faz? Eu disse... Deito? Deita? Não. Não. Banheiro? Não sei. Você vai pro banheiro? Banheiro? Ó, é a última, hein? Alô, você que faz isso? Ai, aqui é muito bom. Isso aqui? Você quer nesse banheiro? Você que mexia. Vai que mexia. Mas... O que que na dor de barriga usa? O que que na dor de barriga usa? Ah, tá aqui embaixo. Ah, muito bom. Alanguia. Muito bem. Caraca, como é não vi? Já pode dar uma prova boa, chocolate. Já pode dar. Olha, só ganhou chocolate que ela achou, hein? Que ela achou. É a coisa que você queria. Agora olha só. Cada... Cada... Cada dica, ó. Cada número vem com uma dica, ó. Aí, ó. Você vai ler. Aqui tá só sublinhada com azul. Você... Você... Também... Vai... Não entendo nada, então. Que... Não, ter. Ter? É, vai ter. Vai ter... Uma... Uma... Surpresa. 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 Que... Está... 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 Na... Geladeira? Que... Como é essa geladeira? Nessa? Ou nessa? Ah, na geladeira. Essa aqui é a geladeira. Ah, tá geladeira. O que? Tá vendo nada. Procura. Procura. Procura ali. Procura lá. Procura lá. Procura aí direito. Isso. Aqui? Se fosse uma cobra mordia. Não, geladeira. Se fosse uma cobra mordia. Uau! Meu Deus! Muito obrigada! Muito obrigada! Não acredito! Eu amo logo! Boa! Peguei uma LOL! Obrigada! Virou! Ei! Eu abro? Você que sabe. Eu não sei. Eu acho que eu vou gravar um vídeo no meu canal. Mas eu quero abrir agora. Pede vídeo chato. Não sei. Vamos esperar. Boa! Pode terminar de gravar? Tchau!